Já passei na sua terra Tenha dó da sua mãe Porque muito ela padece Esperando a sua volta Mas você não aparece A espingarda cartucheira Tá que nem você deixou Sua besta marchadeira Nunca mais ninguém montou Sua mãe não se consola Quando entra no seu quarto Porque vê sua viola Representa o seu retrato Encontrei com teus amigos Por você me perguntaram Logo dei o teu recado Pois nos abraçou, mandaram Eu contei da tua vida Muito dele aconselhou Que não seja criminoso Por aquele falso amor A mulher que foi-se embora Agora é um trapô jogado Até hoje ela chora Tá pagando o seu pecado Você não jurei vingança Ao desprezo e tudo esquece O errado Deus castiga E ajuda quem merece Até mais Tchau Tchau Obrigado.